Ah, ok, Clebinho, por que que você me trouxe aqui? O que que eu tô fazendo nessa salinha? Eu não tô entendendo é nada, vai, o que que você tá aprontando? Ah, digamos que tem uma coisa muito legal pra você. Hum, tá bom, Clebinho, eu vou continuar dessa vez, porque no último episódio lá, você falou que tinha um Mewtwo, né, que o nosso grande Mewtwo Xero está aqui, ele é muito bom, então, qual que é? Mas calma aí, Clebinho, calma aí que nós temos que se apresentar aqui, né mesmo, Clebinho, senão o pessoal não vai entender nada. Opa, e aí, galera, e aí, opa, calma que, que, calma que tá a faianga, calma que, que faz, chega, chega a hora que fala, é assim, iiixa, aí que começou a chover. Ô, santo Cristo, eu tô, ai, tá, vai ser embaixo de chuva mesmo, porque nós não temos essas frescuras não, e vambora, vambora, vambora. Opa, e aí, gostou, hein, aqui quem fala é o Sky, e seja, mano, bem-vindo a mais um vídeo, meu, aonde eu tô nesse mundo maluco de Pixelmon, aonde eu consigo encontrar vários Pixelmon super raros, e dessa vez eu não sei o que o Clebinho tá segurando pra mim, ó, eu tô vendo que tem um Corfish lá, ó, ó o bichinho piruleto lá, ó, ih, virou, virou, coitadinho, tava envergonhado. Rapaz do céu, pra quem não achou o Corfish, galera, tava ali no telhado ali, ó, 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 o bicho tá piruleto, o bicho tá piruleta. Rapaz do céu, e é o seguinte, qual que é a pimposa de hoje? O que que é o pimpão que a gente vai fazer hoje? O que que tá pronto pra nós hoje, Clebinho? Diz um alô pra galera aí, pra mim, que o povo tá doido. Ah, opa aí, galera, o que é o Clebinho, creio, creio, é o seguinte, mano, o que eu guardei pra vocês, caindo em deprê, caindo em deprê, é o seguinte, eu vou te dar um raioquaza, Sharon. Quê? Vamos, vamos, hã? O que que você tá falando? Ô, Clebinho, de onde você tá tirando esses Pokémon, Clebinho? Que, 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 que demônio você tá usando? O que tá acontecendo aqui, Clebinho? Eu não tô entendendo, Clebinho, de onde você tá tirando esses Pokémon aí? Ah, não interessa, eu tenho meus contatos, vem quieto aí, porque é o seguinte, é o seguinte, não é tão fácil assim, você vai lutar com o lendário raioquaza dourado. O Clebinho doidou de vez, agora ele tá falando que tem o raioquaza dourado, raioquaza dourado, é isso mesmo, você não é, você virou daltônico agora, Clebinho? Até hoje isso aí tem o raioquaza, que é o verde, e tem o raioquaza, shiny, que ele é um escuro, ele é um escuro, com uns detalhezinhos meio, bê, mas enfim, tá, tudo bem, eu quero ver como é que esse shadow, ele é como que, ele é como que é esse aí? Ele é preto com um detalhe de lavas. Quê? Serão? É mesmo, mas esse é bem bom, bem bonito e muito forte, mas vai ter que lutar contra o lendário raioquaza dourado, só existe dois pelo mundo, é uma lenda, ninguém sabe se é verdade ou não, mas digamos que o filho do Jorjão, ele tem. O filho do Jorjão, aquele homem que eu tinha, o Lugger, shadow, ele tem o raioquaza dourado. É, o Jorjinho, o Jorjinho tem, é bom. Não tem que conseguir isso. É, pega os painel, seu imbecil. Ah, tá bom então, então vamos lá, onde que eu tenho que ir? É, só seguir essa estrada aí, ó, e vamos lá, lá, que daí você, vamos lá, vamos lá. Tá bom, é, 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 estão vendo, é, o Clebinho, ultimamente, tá com uma dificuldade imensa de estar conversando humanamente, mas, ainda me manda pra estrada errada, hein, nessa, mas é uma jumenta mesmo, o Clebinho é uma jumenta, é uma jumenta, o Clebinho, vai, tem um monte de comentário aí, dizendo que o Clebinho é uma jumenta. Vambora, então, é aqui, Clebinho, essa boca de dragão que... Ah, ué, você acha que o raioquaza é o quê? Um panda? Ai, meu Deus do céu. Clebinho, essas piadas, o que eu faço? Ih, tem um monte de Pokémon lá dentro, mano, Jesus Cristo, o que eu faço aqui? Só pisar na madeirinha ali, o imbecil. Tá bom, vou pisar na madeirinha aqui. Ih, rapaz, apareceu um raioquaza mesmo? Que doideira é essa? Nossa, ele é meio vermelhão. É, então, é o raioquaza shadow, ué, você acha que o quê? Hum... Tá bom, eu vou ver qual é a verdade disso aqui. Deixa eu ver. Rapaz? Esse raioquaza é muito lindo. Ele tem um destaque de lava mesmo. Nossa, e é o raioquaza mesmo, não... Nossa, ô, Clebinho, me passa em contato aí. Ô, louco. Ah, é, mas é segredo, né, então, então, manda logo, vai lá pra ponte, no mesmo lugar que você tava, procura o Jorginho pra estar com ele. Eu vou junto com você dessa vez. Tá bom, então, Clebinho, vai junto comigo, mas... Mano, saca só esse raioquaza shadow. Que louco, mano. Muito, muito, muito top, mano. Muito top mesmo. Caraca, mano. Vamos achar um lugar melhor. Pena que tá chovendo, né? Ô, desgrande, tá chovendo. Mas tá chovendo mesmo, porque aqui não tem dia... Não tem dia ruim. Mas vamos lá. E, galera, se você já assistiu até aqui, mano, não se esqueça, velho, de se inscrever no canal, que é muito importante. E também ativar as notificações, que é muito mais importante ainda. É isso mesmo. É muito importante mesmo. E, claro, deixar aquele likeãozão, aquele likeão, sabe o likeão? Aquele que like você... Nossa, dá o like e bate palma, rapaz, assim, ó. Aí, aí é verdade, não é verdade? Putinho? Cadê aí? Clebinho? Aqui. Ô, Clebinho, não é verdade, Clebinho? É verdade, é verdade. Likeão pra deixar bom. Então tá bom, então. Então, likeão pra deixar bom. Já que o Clebinho diz. Se o Clebinho diz, é isso aí. Então, vambora. Vamos lá, que eu quero ver esse tal raio quase dourado aí. Segundo. Olha, fala a verdade, Clebinho. Esse... Ô, Clebinho, você tá ficando meio perludo na cabeça, Clebinho. Você tá meio doido. Doido, doido, doido. Tá ficando meio doido. Eu não tô doido, não, pessoal. Que se querem legal pra vocês, ó. Então tá bom, então. Então tá bom, então. Então vamos lá ver esse tal raio quase dourado, que é do filho do... Do Jorjão, que é o Juninho. É o Juninho ou o Jorginho? Como que é? É o Jorginho, Santa. Tá bom, Jorginho. Caraca, mas o Jorjão não podia ter colocado o nome mais original e... E é aparentável não que Jorginho seja feio, que talvez Jorginho pode ser de Jorge, mas ele é uma criança e o pai e a mãe dele quer constranger ele na frente dos seus amiguinhos e chama de Jorginho, né? É, 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 por aí, por aí. Então. É meio estranho. Que coisa é aquela, mano? Ah, tem um cara pes... Tem um... Não, não, isso eu preciso... Não, calma aí, Clebinho. Aquilo eu preciso verificar de perto. É isso mesmo que eu tô vendo? Um cara pescar na areia? Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Não, não, isso deve ser... Não, isso deve ser... Sei lá, mano. Ué! Mas... 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 O cara tá... Mas... Mas... Pum! O cara tava... Eu, hein? O cara tava... Clebinho, você viu o cara ali? Ah, você tá ficando meio doido pra me falar que eu sou doido, homem. Pega, mas eu vou arrebentar você. Não, não, não vai arrebentar eu não. Sabe pra lá. Sabe pra lá. Vambora. Vambora, Clebinho, que nós tem que... Que achar esse tal do Jorginho. Onde será que o Jorginho tá? O Jorginho pode tá onde? Será no mesmo lugar do pai? Cadê o Jorginho? Jorginho, meu filho! Jorginho! Ó, Jorginho! Jorginho! Jor... Jor... Ah, acho que agora entendi por que é Jorginho. Meu Deus, você parece um dedo. Ele não parece... Clebinho, tu é quase mais alto que ele. Tô... 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 Meu papai, meu papai, ele tem tinta mil metros. Vai arrebentar o dedo, o filho da mãe me devolve. Ai, quase que... Não, eu tô brincando com o Clebinho. Você tá muito sentimental, Clebinho, pelo amor de Deus. Clebinho do céu, você tá muito sentimental, rapaz. Ah, fica dentro do filho da mãe. Ah, então tá bom, então. Você está dizendo. Mas vamos lá, então. Vou lutar contra esse tal do Jorginho aqui, Jorginho. Vambora, vambora. Me mostre esse tal aí, Raikwaza dourado. Essas loucuras que o Clebinho tá dizendo. E se eu ganhar, eu quero o seu Raikwaza, hein? Não quero nem saber, hein? Se eu ganhar, eu quero o seu Raikwaza. Vambora. Cadê? Rapaz! Que louco! Ele é douradão! Ô, louco! Ele é tipo a versão Shadow, só que Shine. Olha lá, tem estrelinha. Caraca, mano. Então essa seria uma versão Shine do Shadow? Ô, louco! Que louco, mano. Que louco. Nossa, eu tenho... Ah, aí? Aí já acabou aqui, já, né? Me desculpa, né? O Raikwaza mais rápido vai ganhar essa luta aqui, né? Me desculpa, né? Essa é a verdadeira realidade, né? E o meu Raikwaza Shadow foi mais apto e deu hit kill. Ambos têm o mesmo level, porém, como ambos também são dragão e outra range é forte contra dragão. E o eu ataque primeiro. Então eu ganhei. Caraca, mano. Esse Raikwaza dourado aí, Guti, não tá com nada não. Ó, o Jorginho até foi embora e não me deu o Pokémon Raikwaza dourado. Fih da mãe, filho da mãe. Rebentar ele. Mas, Guti, que loucura de Raikwaza dourado era aquele? Ah, é um Raikwaza bom ainda, mas gostoso dele. Eu posso conseguir ele pra você, mas só se todo mundo deixar muito like aí, eu consigo o Raikwaza dourado. Ah, então eu quero, eu quero. Gente, deixa muito like nesse vídeo e comenta aí se você quer o Raikwaza dourado. Tem alguns outros Pokémon dourados raríssimos aí? Ah, todos os tipos de Pokémon que você imaginava. Tem dourado, tem tudo. Calabinho, consegue tudo. Calabinho que é bom. Hum... Será que tem o Mewtwo dourado? Hum... É, digamos que eu acho que é possível ter, mas eu teria que, digamos que pesquisar muito e viajar muito aqui no mundo do Pixelmão para conseguir localizar o Mewtwo dourado. Porque, digamos que o dourado, ele é mais raro que o Shadow. Ele é uma mistura, né, do Shadow com o Shine. Então, digamos que deve ter, tipo, um a cada um milhão. Meu Deus do céu. Então tá bom. Mas se deixar muito like e, galera, comentar muito o Pokémon que quer ver, você vai atrás. Vai atrás, Calabinho. Aí, eu vou. Você vai? Você vai? Eu vou, eu vou, eu vou. Então tá bom, então. Você tá dizendo que você vai? Então você vai, né? Então, é isso aí mesmo, galerinha. Se você gostou desse vídeo, mano, não esqueça de deixar aquele like. Hoje nós batalhamos contra o Raikwaza dourado e eu ganhei contra o meu Raikwaza Shadow. No momento, mano, os Shadows estão dominando. Mas talvez eu possa cair no cavalo, né, Calabinho? Ah, talvez embora cair no cavalo, não sei, né? Mas enfim, eu caí no Pokémon. Meu Deus, que piada. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Deixa aí nos comentários qual o outro Pokémon que você quer ver aqui. Qual versão deles. Se você quer ver versão Shadow, quer ver versão dourada, versão, sei lá. Vem aí, pesquisa aí pra ver se acha alguns Pokémon muito raros aí que você quer ver no Pixelmon. Que você quer que o Clebinho vá atrás pra ver se existe ou não esse Pokémon aqui no Pixelmon. Bom, esse aqui foi mais um episódio de Lenda de Pixelmon. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E lembrando que esse foi já o primeiro vídeo do canal. E que às 18 horas vai ter o outro vídeo, que vai ser TalkGo. E às 20 horas vai ter o outro vídeo, que vai ser Minecraft e... não sei. Confira lá no canal às 20 horas que eu voltei a postar 3 vídeos por dia. Muito obrigado. Se eu tô aqui. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Tchau. Eu vou nessa. Tchau, pessoal. Um beijo. Fui!